Parapapara 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 Muito bom dia senhoras e senhores, a cidade de Iguagora é a décima primeira região tradicionalista. Trazemos ao palco o elenco adulto do CTG Última Tropeada. Dançamos para os senhores, como tema de entrada, uma coreografia para a música, Brincando com a Riva. As danças tradicionais do Rio Grande, o Tatu de Castanhola, o Maçanico e o Balaz. A responsabilidade técnica e coreográfica do grupo fica a cargo de Igor Centena. Para aplausos dos senhores, os tropeiros do CTG Última Tropeada. Ciesa do CTG Última Tropeada. Ciesa do CTG Última Tropeada. Tchando pelo CTG Última Tropeada. Tchando pelo CTG Última Tropeada. Estive o Aporto. Amém. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.